Você termina o voeiro fechando Que a água com açúcar foi meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que fiz só foi meu amor Que coincidência, eu sozinho e você só Porque quando a gente se amarra Um no outro é de dar um nó Eu sei se quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Senta o meu por favor Se não sempre seja o seu for E vai embora e você diz que é o teu Mas antes disso prove um beijo meu E antes de desistir do amor Senta o meu por favor Se não sempre seja o seu for E vai embora e você diz que é o teu Mas antes disso prove um beijo meu E vai embora e você diz que é o teu Que coincidência, eu sozinho e você só Porque quando a gente se amarra Um no outro é de dar um nó Eu sei se quer desistir Mas tem uma opção melhor Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Senta o meu por favor Se não sempre seja o seu for E vai embora e você diz que é o teu Mas antes disso prove um beijo meu E antes de desistir do amor Senta o meu por favor Se não sempre seja o seu for E vai embora e você diz que é o teu Mas antes de desistir do amor Mas antes disso prove um beijo meu E vai embora e você diz que é o teu Mas antes de desistir do amor E vai embora e você diz que é o teu E vai embora e você diz que é o teu